Estratop Continuação do audio tutorial Bem preparados Quase me mata Isto é muito difícil Ainda por cima que estou sem ritmo de jogo Torna-se quase impossível Eu ter sucesso neste Vamos lá mais um cogumelo Aquela máquina está-nos sempre a perseguir É muito difícil Estar a coordenar tudo ao mesmo tempo Caralho Está animado Não estou a conseguir Ter tempo para nada Estou usando raios de luz Tenho 19 raios de luz Estou usando 150 pontos Bem Quase morri agora pessoal Foi uma tangente Não morri por sorte Então Vou evitar a luta Está Está a fazer força Vamos esperar Que ele deixe de fazer força Já parou Já parou Vou saltar para o outro lado Vamos lá Isto é muito difícil Para não dizer que quase impulso Ele mesmo É preciso muita concentração pessoal Eu não estou conseguindo Obviamente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá continuar a batalha Objetivos Um Um Vamos lá Um 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 Ainda não. Vamos tomar mais dois. Vamos tomar só um pouco mais então. Sim para tomar. E mais um acho que vai gastar o meu HP. Vamos tomar um gol. Já estou outra vez no máximo da vida. Foge. Manda uma bola agora. Impressionante. Vamos aqui lançar uma das minhas bolas. Daquelas bolas metálicas. Ainda quero acertar-me também com o adião. Novo. Foge. Foge. Acertou-me muito o filho da mãe. Deixar a bola é menos perigosa que a outra coisa. O que vai gastar? Veja as informações do personagem. Deuxão de HP 2.476 para 410. Mais ou menos. Tira-me uma batata de vida. Vamos ter que usar. Ah pá. Ah pá. Vou usar 3 cobronelos. Um. Eu estou-me a trocar tudo pessoal. Calma, Encentra-te, Objetos, Covemã, muito bem, outra vez, Objetos e Covemã, agora sim, vamos voltar para a batalha, fugir dele, Vamos lançar-lhe umas setinhas, Troco-me todo, basta carregar um tabu no sítio errado pessoal, ficamos muito perto de morrer, é muita coisa a destruir-nos, Vamos lá, outro cogumelo, Outro cogumelo, pois não estão a acabar-se, Mais um cogumelo, Só tenho um cogumelo agora, E agora, para uma respiração, Vamos lançar-lhe uma bola, Vamos lançar-lhe uma bola, Nós seguimos matando os Gaxonans, Um... marcador amarelo, marcador verde, marcador, marcador vermelho 1, marcador, bola de ferro, 64 lançando ao adversário, irá impingir o jogo considerável Caralho, mas me solta a mim Boa Boa Episódio Solta isso Isso! Ui! Fogo! Vamos estimar o último cronel! Boa! Tivemos aqui uma boa fase de jogo, pessoal! Vamos lançar bola de ferro! Pessoal, desculpem! Estas vezes saem com o calor do jogo! O correto é não sair, mas às vezes sai! Vamos lançar mais a bola de ferro! Fala de ferro! Onde está a bola de ferro! Onde está a bola de ferro! Onde está a bola de ferro! Cadê a bola? Maldito... Seis! Onde está a bola de ferro! Vamos lançar mais a bola de ferro! 120! Maldito de ferro! The gun is also a robot Let me enter that headerido! Inter Frühst. Está! Protegido! 404! Voltou-se a proteger! Sonra! É difícil muito, este chefe é demais, mais uma bola de ferro. Pegou-me bem, pegou-me muito. Vamos usar dois raios de luz. Eles estão a começar a ir embora pessoal, ai Jesus. Está com a proteção ligada. Não adianta. Vou acima, vamos lançar uma bola de ferro. Ah, também queria. Querias me acertar porque alguma, mas não acertaste porque eu não deixei. Ui, que eu ligou a máquina. Outra vez. Ativou a máquina. Não. Um. Mais um bolo de ferro. Mais uma bola de ferro. Um. Mais um bolo de ferro. Mais uma bola de ferro. Está em proteção, eu. Mais uma bola de ferro. Pegou-me. O filho também pegou muito bem. Ah, não pegou muito. Já pegou o botumado. Botumado. E no olho. Pegou. Isso! Ah, mandou-me uma bolada. Já que foi o melhor, pessoal! Vamos usar mais um novo. Deixa eu ver como é que está a vida. Preciso de mais 3 destes. Vou ficar só com 2. Anda, levanta-te! Opa! Está por retraso mal pessoal. Estava com um ritmo muito bom ainda há pouco. Vamos usar outra vez aqui o rolo. O que é mais grave de tudo pessoal, é que nós temos de ter mais atenção é que quando ele não lança logo a bola o que nos mata logo é mesmo a questão a questão do tremor da terra, é o ataque mais poderoso dele. Está com proteção ativa. No caso, para aqui, nossa bola de ferro. Tem continuação. Procure a próxima parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?